Olá, educadores! Vamos lá! Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre questões práticas, né? De como fazer. Então, vamos trabalhar primeiro a questão do respeito à diversidade, tá? Então, eu vou passar pra vocês uma atividade que a gente pode desenvolver pra gente trabalhar um pouquinho essa questão do respeito à diversidade, já que é tão importante a gente entender isso e trabalhar isso dentro da sala de aula. E aí, pra gente começar a falar um pouquinho sobre a questão da diversidade, eu gostaria de falar pra vocês sobre Roosevelt. Então, Roosevelt, ele é considerado o pai da diversidade. Ele é da área da administração e foi ele que começou a desenvolver alguns questões, alguns conceitos relacionados a isso e fez um livro maravilhoso. Não tem ainda ele em português, mas é um livro em inglês e que ele traz um conceito bem bacana de como trabalhar essa questão da diversidade. E essa atividade que eu trago pra vocês desenvolverem com seus alunos começa contando uma historinha inventada por Roosevelt, tá? Então, olha só, essa historinha, ela é uma historinha da girafa e do elefante, né? E Roosevelt conta que é como se fosse uma grande cidade onde moravam vários animais e a dona girafa, o seu girafa, aliás, não a dona girafa, o seu girafa construiu uma casa pra família dele. Então, é lógico, o girafa, quando foi construir a casa, ele pensou como seria uma casa ideal pra minha família, né? E ele fez uma casa ideal pra família dele. Ele podia abrir a janela ou observar a rua, que era uma rua muito arborizada, muito bonita. E, enfim, é do jeitinho que ele sempre sonhou. E aí, um dia, ele estava lá no primeiro andar, tinha a oficina do seu girafa. Ele estava lá na sua oficina, quando resolveu abrir a janela pra abriciar um pouco a rua e viu que vinha subindo na rua, vinha subindo o elefante. Quando ele viu, ele imediatamente reconheceu. E aí, ele falou, nossa, olha só, esse elefante estudou comigo. Lembro dele na faculdade. Vou chamado pra conhecer minha casa. E nisso, ele acenou pro elefante. E o elefante imediatamente o reconheceu e seguiu até a casa do seu girafa. Chegando lá, ele convidou o elefante pra entrar. Como era no primeiro andar, era a oficina do seu girafa. Então, ele entrou na oficina. E, nesse momento, a dona girafa chamou o seu girafa, dizendo que tinha um telefone pra ele. Ele era um telefonema e ele tinha que subir no primeiro andar pra atender o telefone. Quando ele foi chamado, ele disse pro elefante, fique à vontade. Vou atender o telefone e já volto. E foi atender o telefone. No que ele estava atendendo o telefone, ele começou a ouvir um grande barulho, como se as coisas estivessem quebrando, se o outro estivesse caindo. E ele voltou rapidamente pra sua oficina e perguntou pro seu elefante, o que está acontecendo aqui? E o seu elefante disse, olha, eu só estou tentando ficar à vontade, como você me falou. E aí, o girafa perceberam que, né, tinham várias coisas caídas no chão. Enfim, o elefante andou, movimentou, muito pesado, acabaram as coisas caindo. O girafa olhou aquilo e ficou meio preocupado. E disse pro elefante, olha, eu acho que, de repente, você não está sendo muito adequado pra minha casa. Que tal você procurar uma nutricionista muito boa, que tem aqui na rua de baixo? Eu acho que ela vai te ajudar a perder peso. E também, nós temos aqui no clube da esquina, nós temos também uma professora de balé excelente. Eu acho que ela pode te ensinar passos pra você ter mais leveza no seu caminhar. O elefante agradeceu, ficou muito chateado, é lógico, né? Mas agradeceu o seu girafa e foi embora. E aí, a gente começa a perguntar pros nossos alunos. Vamos refletir sobre essa história? E aí, você pode extrair várias questões ali, né? O que levou o girafa a falar assim com o elefante, né? A dizer pra ele pra uma nutricionista, a dizer pra ele procurar uma professora de balé pra ter passos mais leves, né? O que levou ele até mesmo a convidar o elefante, já que era diferente dele, pra casa dele. Enfim, aí vocês vão trabalhar várias questões com os alunos e vocês vão perceber a riqueza que vem dos alunos nesse sentido de perceber essa questão do respeito à diversidade, do quanto é importante a diversidade. O respeito ao outro, ao diferente. Então, assim, eu faço uma casa pra mim, mas essa casa não pode abrigar outros que são diferentes de mim? Então, né? E aí, você começa a trabalhar essas questões com os alunos logo após a história. Então, conta a história, a história é o primeiro passo, né? E após isso, vocês vão fazer um debate com os alunos sobre essa questão. Na sequência, dando continuidade a essa atividade, que o objetivo é fazer com que os alunos realmente percebam a importância do respeito à diversidade, cada aluno vai escrever uma frase de incentivo, né? Que diz respeito à diversidade pra depois compartilharem. Então, você pode distribuir tarjetas de papel, né? Ou mesmo no caderno. E cada um vai escrever essas frases. Uma outra estratégia bacana também é a construção de cartazes. Você tem material, né? Distribui material com lápis, com o resto de sucata. O que eu sei que vocês têm muito isso, né? Porque não existe educador que trabalhe com a educação infantil que não tenha um arsenal de guerra de materiais pra gente lançar a mão, né? E aí, vocês podem, com esses materiais, esses alunos fazerem esses cartazes. O bacana, quando a gente trabalha com cartazes, é que isso pode ir além da sala de aula. Esses cartazes, eles podem ser colocados também nos pátios, nas secretarias, eles podem ser colocados também em vários locais públicos da escola, pra que todas as outras turmas também compartilhem e tenham esse conhecimento. Então, assim, é bem bacana a gente ter várias estratégias diferentes. Então, se você não tem como fazer esses cartazes, ok, vamos colocar essas frases no caderno mesmo e depois compartilhar, onde todos possam também compartilhar as frases que escreveram. Se tem material pra fazer cartazes, maravilha! Esses cartazes podem ser divulgados aí na escola toda, tá? Uma outra ideia também é trabalhar com post-it. Então, cada aluno faz a sua frasezinha no post-it e depois ele vai compartilhar, ler pros colegas e vai no quadro e vai fixar esse post-it também no quadro. Então, são várias estratégias, várias regras diferentes que podem ser utilizadas. Mas o importante é que dessa história saia a reflexão, saia o diálogo e que daí vocês possam fazer construções a partir desse conceito de diversidade aí, trazido pela historinha do Roosevelt e aí também com a criatividade de cada um incrementando, tá? Outro conceito que nós vamos trabalhar agora um pouquinho é a questão da empatia, tá? Então, assim, falamos sobre o respeito à diversidade, agora vamos falar um pouquinho sobre empatia. Então, vamos lá, educadores. O que é empatia? Agora eu pergunto, podem participar aí respondendo. O que é empatia? Porque, na verdade, a gente fala muito de empatia, mas pouco a gente conceitua, então fica muito abstrato, né? Vamos tentar passar para o concreto. Vamos mandando aí as contribuições de vocês do que é empatia, tá? Uma das definições de empatia, que não existe só uma, não existe o certo e o errado, né? Mas uma das definições diz que empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Então, a empatia, ela está intimamente ligada ao altruísmo, ao amor, interesse pelo próximo, e é uma capacidade de ajudar ao outro. E muitas pessoas não conseguem ter essa empatia. E aí você pode me perguntar, mas e aí, a gente nasce com empatia? Não! Empatia é uma competência socioemocional. E como competência socioemocional, ela pode ser desenvolvida. E cabe a nós, educadores, estimular nossos alunos a desenvolverem a empatia. E uma das atividades que eu vou trazer para vocês colocarem na prática com seus alunos é a questão do mapa da empatia, tá? Nós iremos disponibilizar para vocês depois o mapa também. Eu vou mostrar ele aqui para vocês daqui a pouquinho na nossa apresentação. Mas vocês depois vão ter disponibilizados esse mapa aí também para vocês trabalharem, poderem reproduzir ou poder desenvolver o seu. Ele pode ser só um estímulo. E aí vocês, a partir disso, vocês podem desenvolver o seu próprio mapa da empatia, ok? Então, esse mapa da empatia, para a gente trabalhar ele, nós vamos dividir os alunos em grupos, tá? Orientar que cada grupo vai criar uma persona. E o que seria essa persona? Seria uma pessoa. Ela pode criar essa pessoa do jeito que ela quiser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança. Pode ter alguma característica relacionada a gênero, raça. Pode ter alguma deficiência. Ela vai criar a persona do jeito que ela quiser, tá? A partir da criação dessa persona, vocês vão apresentar um mapa da empatia para os grupos. Que eu vou mostrar já já para vocês, tá? A partir desse mapa, a gente vai criar aí o diálogo e reflexão sobre as questões a respeito dessa persona que o grupo criou, que o grupo desenvolveu, tá? Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo o mapa. Olhem aí o mapa. Então, esse mapa, olha só. Ele pode ser feito numa cartolina. Ele pode ser feito num quadro, no quadro grande, no quadro da sala de aula. Ele pode ser feito em papel a quatro e distribuído um para cada grupo. Então, aí vai depender do material que você tem disponível para utilizar. Como vocês podem ver, ele tem aí quatro áreas, né? Um quadrante que um, ele diz o seguinte, o que sente, o que pensa e sente. Então, depois que o grupo desenvolveu essa persona, ele vai tentar se colocar no lugar dessa pessoa e vai dizer o que essa pessoa pensa e sente. E ele vai fazer uma lista de coisas práticas. Então, olha, essa pessoa pensa que o mundo é muito bom, essa pessoa pensa que é feliz, essa pessoa é triste, né? Ela é no sentido do sentimento. Então, aí ele vai trazer tudo o que ela pensa e o que ela sente. Como que eles imaginam aquela pessoa que eles criaram, aquela persona que eles criaram, qual é o perfil dela, o que ela pensa e sente. E vão colocar aí nesse quadrante todas essas questões. No outro quadrante, ela vai colocar, eles vão colocar, né? O que vê. Então, essa persona que eles criaram, o que ela vê? Ela vê um mundo justo? Ela vê um mundo injusto? Ela vê pessoas violentas? O que ela vê, né? Ele vai ter, as pessoas do grupo vão tentar se colocar no lugar dessa persona pra trabalhar o que ela vê. No outro, o que ela fala e faz? Então, olha, essa pessoa, ela estuda ou ela trabalha, ela fala que gosta de gente, ela fala. Então, vai trazer vários aspectos do que ela fala e faz. E no outro, o que ela ouve? Então, assim, imagine aquelas pessoas. Muitos grupos criam, até mesmo, pessoas com dificuldades grandes de vida, com histórias tristes de vida. E aí, nessa hora, o que elas ouvem? O que elas ouvem da sociedade? Ah, você é preguiçoso, você não faz porque quer. Uma pessoa com deficiência, por exemplo, você é um inútil, você não faz as coisas porque não quer. E aí, elas vão colocando, tá? Tudo que essa pessoa pode fazer. Depois dessa etapa, nós temos outras duas etapas que são identificar quais são as dores dessa pessoa. Então, diante do que eles vão analisar, de o que ela pensa, sente, vê, fala, faz e ouve, eles vão analisar quais são as dores dessa pessoa e quais são as necessidades dessa pessoa. Então, voltando pra cá agora, né? É um trabalho onde ele vai fazer todo esse conjunto. Ele vai criar a pessoa, a pessoa, né? A persona. Vai tentar identificar o perfil dessa persona e vai identificar quais são as dores e quais são as necessidades dessa pessoa. A partir daí, vocês podem compartilhar no grupo, mas o mais importante é o seu fechamento. É o fechamento que você vai dar pra atividade, tá? Por quê? Porque aí você vai colocar pra eles a importância de tentar se colocar no lugar do outro. Então, se eu chego na sala de aula e eu tenho um coleguinha que aquele dia tá triste, tá chateado, opa, peraí, deixa eu tentar me colocar no lugar dele. O que será que ele tá sentindo? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Então, trazer toda essa questão depois da persona pra convivência deles na sala de aula, pra convivência deles na família, pra convivência deles na sociedade. ou a importância de a gente se colocar no lugar do outro. E aí, trazer também pra eles essa reflexão. Você percebeu que quando você tenta se colocar no lugar do outro, nem sempre é tão fácil, né? O que pode parecer fácil, mas não é tão fácil assim a gente se colocar no lugar do outro. Então, esses exemplos que nós trabalhamos aqui são dois exemplos de como vocês podem desenvolver algumas competências socioemocionais com seus alunos. É só uma picadinha, só uma, não é uma picadinha, mas nós temos muitas outras estratégias que a gente pode utilizar, tá? Então, assim, essas duas estratégias pra desenvolver o respeito à diversidade e pra desenvolver a empatia. Mas, como eu disse pra vocês, usem a criatividade, mas sejam aí agentes ativos nesse processo de ajudar no desenvolvimento das competências socioemocionais. Ok? Se vocês tiverem mais interesse pelo assunto, a Rede Pedagógica tem um curso completo que eu ministrei, que chama Desenvolvendo Competências Socioemocionais de Acordo com a BMCC. Então, se vocês tiverem interesse, depois tem um curso completo pra vocês também, tá? Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, gratidão pela companhia aqui, pela paciência de vocês. Muito obrigada, gratidão. Legenda Adriana Zanotto